Quando você fala, ah, Marcelão, então eu posso usar a alavancagem pra colocar lotes maiores e aumentar o meu risco. Aí é onde a gente quer chegar. Aí a gente tá falando de aumentar o seu risco. Quando você aumenta o seu risco, você já sabe o que você pode perder. Se você colocar uma operação toda a sua... Ah, tá numa ordem ali. Fumaça. A fumaça me esconde, só seus olhos me venham. Aleluia! Seja alimento... Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube. Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? O vídeo hoje é o seguinte. Tem que operar muito alavancado pra ganhar dinheiro no Forex. Eu já fiz alguns vídeos falando disso. Vídeo não, eu já falei sobre isso numa live, né? Recente. Expliquei isso muito bem. Com pouco dinheiro ainda você consegue uma renda. Primeiro assim, operar alavancado, né? Não significa que você vai ganhar dinheiro. A alavancagem apenas permite que você consiga abrir lotes maiores que a sua conta poderia suportar. O contrato padrão no Forex é de 100 mil dólares, né? Por exemplo, um cara que tem uma conta com uma alavancagem de 1 pra 100, esse cara consegue ali, por exemplo, ele tem mil dólares na conta, ele consegue abrir um lote de 1.0, por exemplo. Se esse cara não tivesse essa alavancagem, ele não conseguiria abrir esse lote. Entende? A alavancagem serve pra isso. Agora, quando você fala, ah, Marcelo, então eu posso usar alavancagem pra colocar lotes maiores e aumentar o meu risco. Aí é onde a gente quer chegar. Aí a gente tá falando de aumentar o seu risco. Quando você aumenta o seu risco, você já sabe o que você pode perder. Se você colocar uma operação toda a sua, ah, tá numa ordem ali, colocou todo o seu saldo no stop, se você tomar um stop, já era, você deu o all-in, entendeu? Então você tem que ver se aquela jogada, literalmente, vale a pena jogar o all-in. Eu acredito que nenhum trade vale o all-in. Mas eu vou mostrar alguns exemplos pra vocês aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. E dentre muitos que a gente poderia... Vamos começar a pegar aqui, esse canal aqui, por exemplo. Vamos pegar um canalzinho baba aqui do Shao SD. Vamos fazer um canalzinho aqui, um canal de referência aqui. E vamos puxar uma zona neutra pra cima. Eu tô pegando do nada aqui, tá? Só pra gente tirar essa dúvida. Então imagina que a gente tem aqui, né, canal de referência e zona neutra ali, tá vendo? Ó, o canal de referência aqui e a zona neutra aqui pra baixo. Vamos imaginar que você executou essa ordem aqui no Shao SD e tal, que é o que eu opero. Você executou essa ordem. Aí você, porra, mano, vai colocar um stopzinho lá de 596 pontos, né? 596 pontos vezes 0,01, 596. Vamos supor que você vai colocar aqui, né, um stopzinho de 596 pontinho aqui, né, no Shao SD. 596 pontinho. Aí você vai operar com lote mínimo ali. 0,01. Cara, vai dar 596, sacou? Então, ou seja, qual é o saldo que você precisa ter na conta pra colocar esse risco? Aí você tem que pensar. Ah, se eu tiver ali, sei lá, 100 dólares, eu consigo? Consegue. Se eu tiver 100 dólares, você consegue colocar esse valor. Ah, eu vou buscar um take. E eu gosto de take de dois níveis. Aí você vai buscar um takezinho lá de dois níveis. E você vai buscar lá, pá, olha como é que bateu no take bonito, tá vendo? Aí você vai buscar lá um takezinho de, sei lá, 1.012 pontos. Isso já te daria 10 dólares e 12 centavos na sua conta. Porra, 10 dólares já. É 0,01, que é o lote mínimo ali. Porra, 10 dolinhas, vamos converter aí 5,20. Porra, 10 dolinhas, cara, a gente tá falando aí de 50 reais já. Vamos botar 55 reais aí na média. Um bom cara que tá com a conta de 100 dólares, ele já conseguiu fazer 55 reais. Se você contar que esse cara opera pouco, ele faz uma por dia ali, contando que ele faz 4 na semana, ele já conseguiu fazer uma média de 200 por semana. Automaticamente, ele chega muito perto ali de quase 1.000 reais, quase um salário mínimo. Ele chega muito perto. Óbvio que tem take, ele vai poder buscar mais, tem uns take mais abusados, né? Vamos supor que ele olhou aqui e não tá buscando esse take, ele tá buscando aqui embaixo. Ele vai pegar mais. Então, nessas alternanças, vamos colocar com um cara desse com 100 dólares na conta. Porra, o cara já conseguiu ali fazer 1.000 reais um mês. Mesmo operando com um lote pequeno. Aí você olha e fala, cara, eu não quero ganhar esses 10 dólares. Pela mesma quantidade de ponta, eu quero ganhar 20 dólares. Aí você vai lá e aumentou o lote. Só que aí você aumentou o risco. Se você aumentar pra 002, você vai buscar os 20 dólares na mesma quantidade de ponta aqui, no mesmo lugar, no mesmo canal, né? Só que você aumentou o seu risco, que era de 5 dólares e foi aí pra 10 dólares. Então, seu risco agora é 10 dólares. Então, você tá aumentando. Então, você tem que ver... Uma regra básica pra mim é assim. Essa operação prejudica o capital, prejudica a tua conta? Você tem que ter várias mãos, cara. Você tem que ter várias mãos pra jogar. Você tem que pegar o seu capital e falar, Pô, se eu tomar um stop aqui, quantas mãos eu tenho de jogo ainda? Quanto mais mãos, melhor. É o que a gente chama de big blind, né? Lá no pôquer. Quantas big blind ali eu tenho? Então, assim, quantas mãos você tem? Tenta dividir isso. Ah, eu tenho... Pô, 100 dólares. Mesmo operando com 0.01, você já tem um risco ali, né? Se você coloca 0.02, por exemplo, automaticamente, você já tá colocando 10% de risco na operação. Se você colocar lotes maiores, você vai colocar mais risco. Então, você tem que ver se vale a pena. Então, a alavancagem, né? Ela apenas permite que você faça esse tipo de ordem na tua conta. Se não fosse a alavancagem que você coloca lá na que abre a sua conta, você coloca lá. Se você colocar 100 pra 1, já tá tranquilo, entendeu? Na Hantec, que é a corretora que eu opero, o link tá aqui embaixo aqui pra você abrir conta na Hantec. Só clicar no link aqui, ó. Na Hantec, que é a corretora que eu opero, você consegue colocar até 500 de alavancagem. E tá bem também. Colocou 500 de alavancagem também, tá tudo certo, entendeu? O que manda é a tua cabeça. É o quanto que você tem de saldo e o quanto que você pode colocar no risco, entendeu? Então, a alavancagem vai permitir que você coloque o lote, mas o risco é com você. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo aqui de uma continuação de tendência. Olha só, o cara entrou lá, pá, já pegou seus dolinhos ali, né? Eu já mostrei aqui uma típica operação de M15. Isso aqui é o fractal do fractal, irmão. Ó, plim, plim. Olha essa entrada aqui acontecendo aqui. É o que aconteceu agora, né? Aconteceu agora, tá vendo aqui, ó? Perdendo esse fundo. Lá no M1, ó, olha lá no M1 isso aqui, ó. Tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Olha isso no M1, ó. Quantos pontinhos deu aqui, ó? Aí tem várias formas de você buscar o teca. Aqui já foi lente de cima. Esse estudo tá lindo, cara. Esse estudo aqui tá lindo. Então tá vendo aqui, ó? Imagina, sei lá, um canal de referência ali, né? Uma zona neutra. E aí jogou lá pra cima, né? Quanto de R$0,00 você colocou na operação dessa aqui? Você tá com... No maior dessa aqui, ó. Olha por que o stop é fora da caixinha, ó. Ele volta um pouquinho e retorna, tá vendo? No stopzinho desse aqui, você tem 270 pontos, cara. Você colocou 0,01 é 2,70 de stop, entendeu? Isso falando pro cara que opera baixo. Se você opera mais que... Eu tô espremendo a laranja no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, entendeu? Se você opera mais que isso, pega toda a informação que eu tô passando nesse vídeo... E adapta a você, pô. Então, né? O que que nós temos aqui, ó? É mercado rompendo, tá vendo? Pouco ponto de stop. E quanto ponto já foi ter agora? Quanto já caiu aqui, ó? 470 pontinho. Se você tivesse ali colocado 0,01, seu risco ali seria de 2,70. Pelo saldo que você tem. A alavancagem permitiu que você, por exemplo, com uma conta de 100 dólares, consiga abrir aqui 0,01 de lote. Então, é a alavancagem que te permitia isso. Se não fosse a alavancagem, você não ia conseguir abrir essa ordem. Mas o risco, quem definiu, é você, de acordo com o saldo que você tem. Então, uma operação dessa aqui, por exemplo, te daria ali 495... Vamos botar 495 pontos, ó. A tendência é bonita, tá vendo? 495 pontos. A 0,01, 4,94. Isso é capaz de aumentar a sua conta. Então, a alavancagem permite que você abra essas ordens e automaticamente, operando consciente, ela vai permitir que você tenha uma renda. Ou que daqui a pouco você viva no mercado. Ou que você consiga crescer a sua conta. A galera confunde alavancar a conta. Não, às vezes você pode alavancar a conta e perder tudo. Então, vamos lá. Crescer a conta de forma consciente e responsável. Você não precisa quebrar a conta pra crescer ela, entendeu? Agora, quando pergunta se você precisa operar muito alavancado, primeiro que você opera pra alavancar o tempo todo. Porque é justamente a alavancagem que te permite abrir esse slot no Forex. Entende? No Forex. Não sei não conseguir abrir essas ordens. E, segundo, que você operando tranquilo e consciente ali, responsável dentro do seu risco, você vai conseguir subir a sua conta. Agora, se você aumentar esse risco aí, tipo um cara que tá operando ali e vai sem dólar ou qualquer valor. E aí, o risco começa a ser 15%, 20%, 30%, 40%. Eu já vi cara que coloca 100% de risco mesmo, porque se f***, entendeu? Você vai quebrar a sua conta. Então, escolha sempre o caminho mais fácil. E, principalmente, se você tiver aí começando a operar agora, entendeu? Aprende a estratégia, aprende a montar a estratégia, desenha, dá certinho. Começa a estudar cada ponto. O que é canal de referência, subciclo, zona neutra, o que é o take, onde fica o stop, quando que eu subo pro zero a zero, como que eu vou fazer esse surf, entendeu? Começa a ter resposta pra isso. Começa a praticar essas respostas e já era. Perfeito? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamo que vamo. E aí!